E então galera, muitos jogos vocês sabem que eu jogo em off, né? Além de jogar em live com vocês, afinal não é como se eu quisesse mostrar tudo do jogo pra vocês e também eu gostaria de aproveitar um pouco o jogo sozinho pra saber como é essa experiência, tá? Dito isso, eu vou trazer pra vocês um vídeo exatamente do que tava na thumb e no título, tá? Esses portais trancados de cores distintas, eles tem o que dentro, mano? Eu vou descobrir junto com vocês nesse vídeo aqui. Eu já encontrei a última estaca, tá? Eu encontrei sozinho todas as estacas da cor verde. Eu encontrei algumas roxas e outras amarelas, mas a gente vai fazer aqui a da cor verde, porque eu também encontrei o portal verde, tá? Eu vou chegar lá pra vocês verem como é esse portal, onde é que ele tá, mas não esperem aqui um tutorial de onde estão as estacas, tá? Porque esse não é o meu dever nesse canal. Eu só quero descobrir o que é que tem lá. E se você não liga pra spoilers ou não pretende comprar o jogo, mas ainda assim você quer saber o que é que tem, Já deixa o like e se inscreve aí no canal pra você não perder nada aí. Eu acabei de dar uma topada num slowpoke. Eu vou fugir desse slowpoke aqui, porque não é o objetivo batalhar nesse vídeo, tá? O objetivo é só chegar no nosso destino e a gente juntos descobrir o que é que tem no portal verde. A última estaca, ela tá marcada no meu mapa. Você só vai saber onde vai estar essa última estaca mesmo, tá? Eu, sinceramente, eu não lembro nem quantas são, mano. Eu descobri isso aqui porque assim que eu consegui fazer o lance de escalar, eu já subi logo essa montanha e vi direto pra cá. E é por isso que eu sei. Olha um forestrys ali colado na árvore. Então, a gente vai vir aqui, ó. Esse portal aqui, esse portão, esse bagulho aqui que a gente vai destrancar, tá? É esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que tem uma corrente e uma estaca, né? E agora a gente vai justamente pra onde tá a outra estaca, tá? Eu vou mostrar pra vocês onde é essa estaca, mas eu não vou mostrar onde estão as outras, que eu quero que você descubra e fala aí nos comentários se você também encontrou essas estacas e se você viu o que tem lá dentro. Fala aí e a gente vai descobrir junto agora porque nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu sinceramente não faço ideia do que é que tem lá, tá? Eu sei que a última estaca tá aqui, tá? Porque foi... eu espero que esteja aqui. Porque foi... Os caras, eles pegam a gente desprevenido mesmo e é uma manada inteira que veio pra cima de mim e eles não vão me deixar embora, quer ver? Ah, desviei. Isso, garoto! Desviei total, mano. Vamos lá. Nosso objetivo é chegar na estaca que fica nessa ilhazinha do lado esquerdo, tá? Se não me engano, algumas pessoas encontram um Raichu nível 60 lutador preso numa ilha ali. Mas não é nosso objetivo também lutar contra o Raichu, tá? Nosso objetivo aqui é chegar na famosa estaca verde, a última da minha sequência, né? Pera aí que ela deve estar aqui em cima, mano. Aqui ela, ó. Essa estaca aqui, tá? Vamos tirar ela aqui e a gente vai voltar lá pro nosso ponto. Pronto. Tirei a estaca. E aí? Acontece alguma coisa quando eu tiro? Quando você tirou a última estaca, tirou a estaca, ela só simplesmente desapareceu. Bom, a gente vai agora ligar o mapinha e vai pra um ponto mais próximo lá, né? Que é o único ponto aqui que eu encontrei que tem o Fly. É o primeiro ponto que a gente tava no início do videozinho. E agora eu vou marcar pra onde a gente vai aqui, ó. Só pra você se situar aí quando você for buscar. É aqui, tá? Aqui, ó. Sokara Trail. Trilha de Sokara. E... Dentro de uma montanha aqui. Vamos lá. Vamos lá, Miraidon. Vamos buscar, seja lá o que estiver, nesse local. Será que é um lendário? Será que é alguma coisa completamente maluca? Vamos lá descobrir agora, mano. Vamos descobrir junto com vocês. Pera lá. Tomara que eu não levanto a palha de nenhum Slowpoke novamente e nem crie nenhuma vítima aqui nesse passeio. Ai, um Golduck. Quase que eu atropelo um Golduck, mano. Beleza. Bora, Miraidon. Sai escalando a montanha. Como se você fosse um... Sei lá, que animal faz isso, mano. Vamos lá. Ai, quase que eu atropelo uma aranha. Bora lá. Sobe. Isso, garoto. Vamos lá. Ué. Ainda tá trancado? Mas eu já tirei todas as estacas. Ainda tá trancado? Como é isso? Ih, não era a última estaca, ó. Tem mais estacas pelo país, hein? Bom, vou cortar aqui e vou procurar a última estaca. Aí eu falo pra você. Ah, pronto. Agora sim. Quando eu encontrei a última estaca, apareceu essa mensagem aqui e eu escutei um... Você escutou um choro misterioso vindo do tempo. É uma shrine. É um tempo. Beleza. Então a gente já pode ir direto pra lá, né? Eu acho que... Tá aí a nossa deixa. Fica aí pra vocês no ar. Onde fica a última estaca. Tá? Você viu aí. Aqui eu quis mostrar no mapa exatamente. Você tenta tirar aí do minimapa onde é que eu tava nesse exato momento. Pra poder você fazer a sua run, né? Basicamente eu mostrei onde estavam duas estacas. Significa que são pelo menos duas estacas pra cada uma daquelas correntes da shrine. Cada uma das correntes do templo. Se não estiver enganado, me corrijam aí nos comentários. Como eu falei, não é objetivo da gente aqui fazer um tutorial sobre isso. Bom, ok. Estamos na shrine. A faint sound is coming. Um som estridente está vindo. Bom, eu vou tocar a shrine, mano. Seja lá o que for que tiver aqui, eu quero saber o que é. E aí? Ih, caraca. Quebrou, foi tudo, mano. Ou não? Não, só tremeu. Quebrou. Ih, abriu. Caraca, mano. Um alce? Hã? O que é isso? Que doideira, né? Esse é o primeiro lendário, então? É o primeiro lendário que a gente encontra? King Luz. O vassalo da ruína. Pô, era pra eu ter salvo, né, mano? Esse bagulho. Se eu perder esse Pokémon, eu estou lascado. Eu tenho algum Pokémon que dá... Eu tô com os Pokémon todos. Ah, mano, peraí, 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 peraí. Deixa eu ver. Eu não sei o que é que vai machucar muito, o que é que vai machucar pouco. Eu não faço ideia, pô. Vou fazer o seguinte, eu vou no safe. Eu vou dar um full restore nos meus Pokémon aqui. Ele tá com cara de que é pedra. Tá? Tá com cara de que é pedra. Então... Flamigo. Que não vai tomar super efetivo de... Bora dar uma slash aqui nele pra ver o que é que acontece. Ok, não fez nada. Beleza, dá a flint. Erna slash de novo. Bora comer na vida dele aos pouquinhos aqui, que é pra não correr risco. Flamigo dá uma voada massa, não pega nele. O ataque mais forte do Pokémon. Ok. Vamos aqui... Vamos tentar jogar com a outra bola? Eu acho que dá uma timer ball, né, mano? Pô, timer ball não tem mais. Já é. Ultra ball, ultra ball. Um. Dois. Nossa. Isso. Ah! Pokémon se matou porque ele usou um ataque e ele se mata, pô! Bom galera, fiz uma preparação aqui pra poder tentar derrotar ele, tá? Preparei aqui um Venomoth, preparei um Flamigo que tem aqui um ataque chamado Substitute, né? Troquei o Belly Bolt por um Taurus que ainda não toma super efetivo, pelo menos não do Trevas. Eu acho que aquele Pokémon é Terra Trevas, tá? E, mano, vamos tentar novamente. É isso aí. A gente vai ter que fazer dessa forma, tá? Tá muito pistola, mano. Pegou no... Vamos lá. Vamos de novo. Segunda efetiva. Olha ele aí, hein? Uou! Batalha! Sleep Powder! Vai mais rápido! Isso! Nossa! Que coisa maravilhosa, mano! Já foi de cara já o Sleep Powder. Aí, com o Sleep Powder, eu vou tentar aqui um Ultra Ball já de cara. Pra gente ver o que acontece. Se for, a gente tá muito bem. Um, dois, três... Nossa! Foi muito pouco! Tá dormindo. Pô, eu vou tentar de novo o Sleep Powder. Vou tentar de novo aqui um... Um Ultra Ball, mano. Eu poderia tirar um pouquinho mais de Life dele pra garantir? Poderia... Ah, não. Pera aí. Não vai dar certo. Vou ter que... Ih, não, 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 não! Não bate na mão! Nossa, não! Vai derrubar. Não, não derrubou. Que delícia, hein? Vamos trocar aqui. Vamos colocar o Flamigo. Tá? Vamos colocar o Flamigo. Vamos tentar aqui tirar um pouquinho mais de vida dele. Vamos de Air Slash, porque dá Flint e tal. Sleep Powder nele, mano. Opa, não. Pera aí. Sleep Powder. Vai! Isso! Acertou. Não errou. Dormiste? Dormiste? Então... Está com choninho? Dormiste? Está com choninho? Vamos lá. Ultra Ball. Vai. Sem vida. Dormindo. Ah, não, pô. O cara é um... Um Deus, né? Sem vida, dormindo. E com outra Ball. E... E ele não fica. Vamos lá, né? Continuar aqui. Um... Dois... Três... Ficou! Aí! É isso. É isso. Vamos descobrir quais são os tipos dele, o que ele faz, o que ele é e o que ele não é. Chegou o nosso momento. Tinguilu. Pokémon das Ruínas. Dark Ground. Tinguilu. Ele vagarosamente expressa sua excessivamente pesada cabeça para baixo contra o chão, né? Levantando a terra, abrindo grandes fissuras que tem mais de 160 metros de profundidade. Obviamente eu não vou mudar o nome do cara. O cara é simplesmente brabo. Ele vai fazer parte do meu time aqui, tá? No lugar de alguns Pokémon. Vou colocar ele aqui no lugar do Taurus. Não necessariamente... Ele é... Tá no meu coração no lugar do Taurus. Mas... É um Pokémon muito da hora, mano. Muito da hora. Gostei pra caramba dele. Cadê? É Dark. O tipo principal dele é Dark, né? Stomping, Tantrum, Ruination, Trotshop e Rock Slide são os ataques dele. Ele é da Nature e Calme. E... Nível 60, né? Caraca, muito legal o Pokémon, mano. Vamos botar ele aqui. Pra gente ver o tamanho dele. Junto com nós. Vai pra fora, brother. É... Olha isso, mano. Que da hora. Grandão, tá? Tá dormindo. Tá dormindo, mas tá andando. Tá dormindo, mas tá correndo, ó. É que ele tá... Vamos ver como ele é deitadinho. Deita. Pô, eu sou muito mal, né, mano? Eu podia ter recuperado o cara depois que eu capturei, né? Vamos recuperar ele. Vamos lá. Vamos tirar toda essa dor do... Cadê o... Cadê o... Awakening? Vamos acordar o cara. Pera aí, pô. Eu não quero dar pra ele, pô. Eu quero... Acordar o cara, pô.